Apoio Cultural, Casas Bahia Apoio Cultural, Casas Bahia Apoio Cultural, Casas Bahia explicação da Torá, um comentário da Torá. Todos os livros sagrados, se a pessoa manda imprimir-los e espalhá-los e colocar, ele vai distribuindo os livros judaicos, também compre a mitzvah. O rebe de Lubavitch fazia a questão realmente de frisar estas duas mitzvahs, a primeira e a última. Ter filhos, não se preocupar com o sustento deles, sem planejamento familiar, Deus mandará para todos. Ter bastante filhos é importante, famílias numerosas, mas ainda depois que perdemos um milhão e meio de crianças no holocausto e também cada um participar na escrita daqueles cefeturas gerais que se escrevem em Israel, cada um tem uma letrinha, pelo menos, e as crianças no cefetura especial se escrevem para crianças.